E aí, voltamos com mais Medieval 2! Vamos lá recrutar uns nativos aqui pro exército Francisco de Montero pra gente ter um reforço aqui na hora de tomar as cidades maias aqui e acho que eu vou tá só passando o turno pra gente não ter muita dificuldade aqui eu acredito que não tem muito o que fazer aqui essa frota naval aqui, ela não faz nada pra gente aqui tem esse barquinho aqui que tá esperando a unidade que eu tô recrutando aqui, né? essa daqui, será que esse cara aqui? eu poderia mandar o rei de Havana o vice-rei Diego, né, o governador, pra baixo mas acho que é melhor deixar ele aqui porque Havana é uma cidade que tá tão longe e se eu mandar descer eu prejudico a ordem pública, né? então eu mandei esse barco pra cá por algum motivo idiota mas depois eu resolvo vamos passar tomara que a gente não seja atacado pelos aztecas aqui na no nosso flanco, eu vou ficar muito triste recrutar um agente acho que não vou recrutar mais nada vamos lá os aztecas os maias querem cessar fogo? não, né? eu vou ter que destruir vocês ah lá civilização mais avançada desordem civil não tem não tem como fazer nada aqui, cara o povo dali da região tá tá causando desgraça sabe o que eu vou fazer a partir de agora? eu vou começar a destruir ah lá os apache tão em guerra com os xiximecas e os tarascans com os aztecas ah isso isso vai ajudar a gente muito ter os nossos inimigos se matando agora a gente pode construir um 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 território mais forte aqui mercado ah deixa eu ver como é que tá a religião catolicismo tá tá ganhando disparado do deus do sol aqui na região acho que eu vou só fazer vou só fazer mais comida e uma igreja e um mercado aqui aqui não tem como fazer nada as cidades estão tendo um crescimento prejudicado por alguma coisa vamos recrutar o que que tá prejudicando o crescimento aqui? hum a religião dos caras e praga mano tem doença aqui beleza aqui tem um pequeno exército aqui se metendo nas nossas terras aqui eu não acho que dá pra ganhar desses caras aqui com essas unidades aqui deixa eu ver o que a gente pode fazer tem uma praga destruindo tudo aqui cara eu não sei o que fazer aqui eu sinceramente não tenho ideia do que fazer pra impedir essa praga aqui esse exército vai ficar aqui acho que eu vou mandar esse cara pra cá não melhorou a ordem pública low taxes very high taxes é por conta da religião a religião tá deixa eu ver normal taxes vou botar low taxes pra ver se melhora alguma coisa tem praga tem um monte de ratinho na cidade aqui cara caramba o que que eu vou fazer aqui? eu não tenho ideia de como que eu vou impedir essa cidade de ir pro de ir pra vala cavalo cavalo vem pra cá vem pra cá deixa eu diminuir agora sim low taxes eu acho que com esse exército aqui eu consigo derrotar esses invasores aqui vamos vir aqui enquanto isso eu desço aqui eu acho que a melhor coisa que a gente faz na cidade aqui é largar os caras aqui e descer pra cá né vamos lá nossa tem olha aqui cara tem rato aqui também caramba toda essa região aqui tá dominada por praga como que eu vou fazer esse negócio aqui eu tô ferrado né como que eu vou manter essa cidade aqui diminuir as taxas caramba tá tudo cheio de de rato cara eu tô muito ferrado aqui eu vou logo fazer igreja nesses lugares aqui pra ver se diminui a a puni a punição divina dos inimigos aqui deixa eu ver mercado não peraí igreja mercado eu tô ferrado aqui cara vamos lá em Havana recruta mais conquistadores acho que um conquistador e um lanceiro vai ser ótimo e eu vou pegar eles e vou mandar lá pra baixo practice range crossbowman é melhor do que crossbow milícia então é melhor fazer ferreiro não sei se é bom ou não blacksmith talvez vamos fazer ferreiro e comida vamos lá vamos descer aqui daqui a três turnos a gente chega em Trujillo que é essa cidadezinha aqui e toma a cidade pra gente como que eu posso fazer aqui com esses cavalos aqui acho que eu vou só vem pra cá vamos dar uma olhada nessa região aqui vamos mandar esses caras pra cá mandar esses cavaleiros tudo pra lá pra baixo aqui eu vou manter essa pequena guarnição aqui esses caras tão muito fraquinhos pra ir em algum lugar pra lutar não tem muito o que fazer não junta esse conquistador aqui o negócio é passar o turno de novo cara a gente tá muito ferrado com essa com essa praga que afetou a cidade aqui vamos vir pra cá com o nosso guia olha uma cidade rebelde caramba essas cidades rebeldes são fortes eu vou ter trabalho tomando todas as cidades rebeldes mas mas a gente vai ter que tentar vamos lá minha quest manda eu vir pra cá água palan camp é um acampamento dos apache interessante beleza eu vou fazer contato com os apache daqui a pouco olha só esse aqui eu nunca tinha vindo pra cá mano vamos lá olha isso cara a praga tá matando meus cidadãos se mate cinco mil caramba tá morrendo todo mundo pra praga doido eu não sei como que impede a praga não minha economia tá indo pro minha economia tá indo pra merda eu não sei como que eu faço pra impedir a praga nessas regiões vamos lá vamos pegar 43 de dinheiro aqui 43 hum aqui tem coisa boa hein eu vou eu vou comercializar coisa dos asté olha silver mine mina de prata depois a gente vai ver como é que fica aqui hum vou recrutar mais um mercador e um jesuíta a gente tem que impedir o avanço dessa religião desses caras aí do sol senão a gente vai a gente vai sair prejudicado no processo hum um pikeman embora recrutar não seja uma boa ideia os caras desceram os maias juntaram um exército no outro e desceram aqui eu acho que a gente vai ter uma batalha em campo aberto aqui vamos lá não sei se tem como chegar nos caras agora será que tem alguém no meio do caminho ah não tem droga esse cara aqui não chega também vamos vir direto pra cá junta um no outro aqui vem direto pra cá também a ordem pública não tá melhorando na cidade não as pessoas vão tudo morrer vamos retreinar o pessoal aqui vamos retreinar todo mundo aqui uma hora a gente vai conseguir recuperar o que a gente tá perdendo aqui desce pra Trujillo aqui não tem nenhuma praga não a gente consegue invadir será que se eu botar esses cavalos pra atacarem aqui acho que agora não vamos fazer o plano original de mover esses caras aqui pra baixo assim a gente toma toda a península de Yucatán toda essa região aqui e pelo que eu tô vendo os maias não tem mais território aqui não rapaz aqui embaixo tem ouro um ourinho vai ajudar a gente deixa eu ver aqui vamos passar o turno de novo não tem nada em Havana aqui específico pra gente se preocupar vamos passar desordem civil eu não sei como que eu vou resolver esse problema não eu acho que eu vou ter que esperar toda a população morrer de doença deixa deixa todo mundo morrer de doença essa cidade aqui já pode receber upgrade de muralha beleza upgrade de muralha pra quem não sabe nos permite dar upgrade no restante do jogo o restante das nossas riquezas o que tem aqui chocolate aqui na frente aqui tem chocolate também não aqui não tem vou mandar o missionário pra cá aqui tem um pequeno exército acho que eu vou fazer um cerco aqui faz um pequeno cerco aqui nessa cidade aqui uso umas armas de cerco aqui bonita ninguém me atacou aqui no meio não é tem um exército pequeno aqui rapaz eu vou atacar esses caras aqui correu olha que cuzão correu também será que eu consigo tomar a cidade num turno só o problema de tomar a cidade é que o cara fica é o problema de tomar a cidade é que o filho da mãe ele fica vagando por aí atacando beleza vamos acabar com eles agora Francisco de Montero e seu exército de mosqueteiros e crossbow vai acabar com todo mundo e simbora os reforços inimigos estão vindo de onde os caras já estão atirando aqui ah começou a dar esse bug aqui no meu jogo galera um bug meio zoado visual olha isso o matinho ficando azul eu não sei o que que é esse bug cara a gente aprende uma coisa nova em cada episódio de Medieval 2 enquanto isso a gente mete tiro nos nativos aqui vamos lá é alguma coisa relacionada aos shaders do jogo depois eu vou corrigir isso aqui olha isso cara essa troca de tiro aqui tá funcionando bem tá morrendo rapidinho eles tá voando flechada de crossbow parece que a travada não reduziu não mistura o shader bugado com a travada é impressionante cara esse jogo ele ele é tão mal otimizado que ele me surpreende as vezes sendo muito sincero vou vir pra cá com vocês vou mandar os nativos irem pra cima ali ah não sei se canhão vai ajudar acho que canhão ajuda aqui nessa parte aqui botar uns caras aqui junto do canhão vou botar meu general desse lado aqui com os cavalos aqui a gente acabou com os caras aqui ou eles estão os caras estão correndo olha isso os caras estão correndo bugado os caras estão correndo bugados esses caras estão parados aqui sem lutar isso é muito estranho cara nossa o exército inteiro deles tá vindo por aqui a gente vai acabar com eles a batalha está em nosso favor se nós permanecemos verdadeiros e wholehearted a vitória será nossa graças ao Senhor nosso inimigo perdeu o estômago para lutar nós devemos apoiar nossa vantagem atira a gente vai lutar com bug e tudo aqui maluco alá matamos o general dos caras matamos o general dos caras corre todo mundo para trás deixa os conquistadores lutarem aqui o canhão vai ajudar acho que não mas eu vou atirar com o canhão mesmo assim ah lá funcionou temos um mass route nos inimigos deu certo pega aqui mata todo mundo aqui eu pensei que a gente fosse usar o canhãozinho cara o canhão nem foi útil matamos tudo tem uns que lutam até morrer mas esses aqui já era eu vou continuar só para continuar matando os caras só para exterminar o que sobrou foram dois generais aqui aquele que veio sozinho e os outros estavam acho que acabou né não tem mais nada aqui GG só 42 quem mais matou aqui quem mais matou aqui conquistadores mosqueteiros mataram bastante foi ok eu não vou fazer prisioneiro eu não vou será que eu deveria negociar para poder fazer uma grana porque meu dinheiro está acabando vamos lá eles rejeitaram não quiseram pagar o resgate vamos lá vamos fazer um cerco aqui deixa eu ver como é que vai ser aqui eu poderia só atacar com os canhões aqui né mas acho que é melhor fazer um cerco bonitinho vamos lá vamos atacar Trujillo que é essa cidade aqui vai ser nossa vamos lá olha a cidadezinha ué não está bugado ah o bug é diferente é na grama é mas não está dando esse mesmo bug em todos os lugares o bug visual é só quando a câmera está em um determinado ângulo vamos lá vem para cá vem por aqui vou em vocês por aqui por trás por esse lado aqui eu acho que eu vou meter tiro de crossbow nos nativos vamos lá enquanto eu movimento meus lanceiros para cá eu já estou tomando flechada aqui cara olha essa travada que está dando a travada não vai embora galera eu tentei resolver o Medieval 2 é é ruim mesmo olha os caras que jogam abelha nossa senhora que bugueira cara é uma bicharada que dá nesse jogo aqui cara vem para cá beleza aqui a gente está matando os caras bem rápido o ruim é que esse negócio das abelhinhas não deixa a gente correr né a abelha aqui ó picando maluco haha a gente não dá informação de falange aqui não eu acho que agora a gente vai ficar agora ficou agora está a informação de pikeman aqui enquanto a gente empurra os caras para o lado vou meter flechada aqui no meio ganhamos aqui a troca vamos entrar aqui esse general aqui vamos dar a volta vou dar a volta vou atacar esses nativos aqui pelas portas é o jeito ae beleza os pikemen ganharam aqui toma a praça principal aqui pega os nativos correndo aqui eu vou tirar meu general daqui meu general está preso sai daqui senão eles vão ser massacrados aqui no meio sai 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 deixa os lanceiros ir para cima aqui você ataca aqui eu vou ir pelo outro lado é o jeito aqui já acabou aqui a treta né vem para cá bate aqui bate aqui divide aqui taca o cavalo em cima dos índios aqui ó o general aqui o líder deles aqui ainda bem que eu estou dando a volta aqui vou pegar eles aqui maluco o spikeman está um bugadaço aqui olha como é que eles estão virados para o outro lado que porra é essa cara o que está acontecendo aqui por que que não ataca aqui direito filha da puta agora vai atacar direito aqui vamos ir para cá muito estranha aquela formação ali vamos lá vamos lá vamos lá atravessa aqui com os cavalinhos mata todo mundo aqui ae agora sim aqui a gente já fez a limpa matamos matamos o general inimigo aqui está uma merda esses spikeman aqui estão uma merda não estão entrando em formação não estão fazendo porra nenhuma vamos recuar aqui esses filha da puta aqui está de sacanagem aqui porra atira aqui aqui a gente ganhou já a cidade é nossa aqui a cidade é nossa aqui beleza eu só não sei se vale a pena exterminar a população vamos só converter é tão pouquinho ae true hillock é um pequeno vilarejo é nosso não tem nem prédio nele cara beleza o último vilarejo aqui da península é nosso acabou agora eu vou mandar esse barco lá pra cima pra gente receber reforços né não sei se eu vou precisar de reforços sendo muito sincero acho que eu talvez não vá precisar de nada não vamos mandar umas unidades aqui lá pra baixo conquistadores mercador acho que eu não vou mandar não mercador vai ficar aqui pra pegar os recursos daqui a ordem pública não vai melhorar por causa da doença né esse lugar aqui não melhora nunca se com essa praga aqui comendo solta esse lugar não vai melhorar nunca vamos fazer uma igreja aqui mercado a gente vai ter que esperar a praga desaparecer a nossa economia tá indo pra frangalhos aqui por conta da praga daqui a pouco a gente vai falir vai dar como é que se diz bankrupt no nosso no nosso na nossa facção vamos trocar aqui tabaco a gente vai falir cara já tô até vendo isso a não ser que eu aumente as taxas deixa eu ver as cidades que mais me dão dinheiro vai Havana dá bastante dinheiro acho que eu posso aumentar as taxas em Havana Veracruz e Coatzalcos acho que são os únicos lugares Potontian também deixa eu ver como é que tá Potontian normal não bota alta aqui normal alto pronto cobra mais imposto alto também é tem que entochar imposto no rabo da população é o jeito impostos altos em Havana também senão a gente vai falir a gente tá ganhando muita coisa aqui muita coisa mas a gente vai falir se a gente não tiver uma economia decente tabaco aqui 76 prata 75 chocolate 108 pronto tô fazendo um trade de chocolate aqui GG vamos ficar rico tem mais um mercador aqui tabaco 55 51 maldito pronto 51 agora sim agora a gente vai ganhar mais dinheiro de comércio aqui vou mandar um missionário pra cá mantém o outro missionário aqui protegendo a nossa religião aqui 77% de catolicismo 0% olha pra cá manda pra cá pronto vou converter essa província aqui depois maluco vamos ver se já dá pra atacar aqui acho que eu deveria ou atacar agora ou esperar um turno né sendo muito sincero eu vou esperar um turno porque eu não quero ter que destruir a cidade eu acho que é muito mais inteligente assim né é muito melhor a gente é muito melhor a gente esperar vamos tomar essa cidade rebelde com esse exército aqui de de soldados e eu acho que eu vou fazer o seguinte desbanda manda embora esses caras aqui desse jeito a gente mantém uma grana a grana por mais tempo o negócio aqui é normal Texas normal Texas ai cara a gente tá ferrado aqui né vamos lá vamos passar de novo como eu tinha dito cara pelo menos tá morrendo menos gente pra praga agora a gente vai falir economicamente né os maias são a facção mais rica agora os aztecas são os mais avançados a praga tá matando a gente cara meu amigo cadê o mercador aqui que foi recrutado vem trocar tem que pegar o chocolate dessa cidade aqui né trinta e um por cento três eu não sei se vale a pena mandar um padre pra cá mas vou mandar vai se ele ficar doente e morrer é problema dele todas as cidades estão quebrando por causa da merda da praga cara não tem nada que eu possa fazer não agora eu vou ter que me preocupar com dois exércitos inimigos aqui deixa eu ver o que eu posso fazer aqui ataca esse exército aqui ah fizemos o cara recuar ah vamos lá eu posso atacar com esse cara aqui vamos deixar a IA controlar eles aqui tá vinte pra três será que eu preciso lutar essa batalha são dois exércitos acho que eu volto a resolver beleza perdeu um pouco a gente a cidade de Tikal é nossa eu vou exterminar a população pronto acabou resistir é fútil matamos todo mundo acabamos com todo mundo aqui na cidade pegamos toda a grana vamos acabar com o exército aqui agora essa vai ser uma vai imperador Zot esse é o imperador dos caras vamos lá ae vamos lá vamos vir pra esse campo aberto aqui que eu não tenho saco de ficar lutando no meio da floresta não cara eu tenho raiva de lutar na floresta é ruim demais vamos vir aqui pra frente ó a flechita de fogo voando será que é uma boa usar a flechita de fogo? eu não sei se é uma boa ideia não vamos trazer os espadachins pra cá pikeman aqui pikeman aqui vem os pikemans aqui olha isso cara os caras não conseguem encharjar pela muralha de lança que a gente tem ataca junto aqui ataca ali a flecha de fogo tá matando os guerreiros jaguar e os guardas do templo a gente tá segurando os caras aqui na porrada decide atacar com os pikeman aqui vamos lá a batalha a batalha está em nosso favor se nós permanecemos verdade e wholehearted a vitória será nossa a batalha está em nosso favor só a parte da força do inimigo permanece se ficar lutando com o guerreiro jaguar vai morrer aqui esses pikeman aqui vão ceder daqui a pouco sobe desgraça cavalaria bugada parada num canto flechinha de fogo já incinera instantaneamente esses caras aqui os caras estão correndo atrás da gente aqui mano jaguar vamos acabar com eles tudo louco da cabeça esses astecas aqui vamos lá matamos o rei inimigo e acabou 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 galera vira pra cá pra não gastar pra não atirar nos amiguinhos cara nossos pikeman tankaram demais demais só sobrou nove aqui os heróis puta merda sobrou só os nove aqui e nossos guerreiros nativos lutaram muito também vamos acabar com os caras que estão fugindo pra gente ganhar xp mata aqui conquistadores cadê pega eles ah eles vão conseguir fugir antes não vai dar tempo mas a gente farmou umas kills aqui termina de matar aqui termina de matar aqui ae deixa eu ver um negócio aqui na moral casualidades infligidas conquistadores espadachins milícia pike cinquenta cinquenta e nove caramba teve um que perdeu oitenta e um soldados maluco que isso cara crossbow matou bastante os nativos mataram bastante é foi bom não foi ruim não eu vou tentar conseguir uma grana me dá ah rejeitou o homem da olha lá os maias agora se tornaram um estado rebelde nós destruímos os maias o povo lendário que já existiu chegou ao fim pela sua mão é eles viraram um povo rebelde aqui e essa cidade deles virou uma cidade rebelde vamos acabar com ela GG acabou exterminar a população vamos exterminar também pronto exterminou a população inteira acabou agora só tem a gente aqui cara que sorte na moral olha esse foi um bom episódio né a praga tá passando pra cá a gente tá ficando doente mas aí a gente resolve isso de outro jeito deixa eu ver se a gente consegue descer aqui acho que consegue descer com esse exército aqui o exército do Montero vai ficar um tempo aqui parado maluco acho que eu vou encerrar por aqui galera foi um bom episódio cadê os Astecos Apache aqui em cima trade informação trade vamos lá ae agora somos aliados dos Apache caramba o território Apache é gigantesco velho o território Apache é muito grande o território Apache se eu não me engano ficava na Flórida né mais ou menos ali onde ficava caramba cara GG conseguimos dinheiro somos aliados dos Apache nos recuperamos financeiramente por enquanto né eu acho é isso galera eu vou encerrar por aqui cadê ah consegui tabar dólares Evet doi doi doi